Então salve rapaziada, amanhã mano vai ter uma participação muito foda de outro youtuber aqui, tá ligado? Então já se inscreva no canal quem não é inscrito ainda, que vai ter um vídeo diferente aí, com edições melhores, tudo melhor mano Então vamos pra mais um vídeo de desafio enquanto isso, acho que a gente já tá no 7 mano, se eu não me engano a gente já tá no 7 Então vamos lá rapaziada, vou tentar não errar e não esqueçam de deixar aí quantos vocês acertarem e quantos vocês errarem Vou até anotar aqui mano Não, tchau Tchau e bem, não, não quero, não quero Acabou, tchau Acabou, paz Isso tá atualizado mano, fudeu Fudeu hein Acabou, paz Acabou, tchau Acabou, paz Acabou, tchau Acabou, paz Um pouco Um pouco amarelo Não sei mano Um verde e um do verdinho pro nini Um verde e um do verdinho pro nini As músicas tá tudo atualizada mano Tá difícil galera Acho que vocês também não vão acertar muitas hein Não tô sabendo nem cantar as músicas pô, cê é louco Pode ficar com o livinho não machucar Pode deixar que o livinho não machucar Primeira que eu acertei mano Pera aí vou lá buscar Olha não bebo mais a quinta é absolute Apaga a luz que no escuro não descorte Pode deixar que o livinho não machucar Mano, essa aí foi... Mano, esse canal é muito bom mano Dez São os dez mandamentos Dez de Pedrinho e esse menor do Chapa Mano, eu tô muito foda Mano, a gente não precisa assistir o vídeo antes não, tá ligado Outros caras assistem o vídeo antes aí Eu não, é na hora mesmo Tá louca? MC Davi, ela tá louca? Acho que tem essa música lá É, aí ó Ô mano, vamos considerar né mano Eu falei MC Davi, louca, tá ligado? É porque eu lembrei da música Mas eu esqueci, era mina louca Eu falei Falei o que? Não vou esquecer até o que eu falei já Ei, piscinho Tô te observando Ei, piscinho Tô te observando O grave bate Ela fica com Tu, tu Tô te observando Ei, piscinho Tô te observando O grave bate Ela fica com Tu, tu Balançando Tu, balançando Tu, tu Balançando Tu, balançando Tu, tu Balançando Tu História 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 de uma menina História História da Bate Não, essa aí eu nem ia adivinhar não Bum, bum, bate Bum, bum Não Joga pro alto mulher Bum, bum, bum Não, eu nem ia adivinhar, mano Eu pensei que era a música do Pedrinho Aquela Bum, bum, bate Tá ligado? Mas não era não Curtiu o soquinho Alvo fácil? Não, mano Aqui é o retorno Retorno Alvo Alvo fácil Retorno No alvo Não ia adivinhar também, mano Virou Alvo Boa Boa, mano Rapaziada Meu Facebook vai estar na descrição do vídeo Tá ligado? Quem quiser adicionar lá Adicionei que amanhã eu vou mandar o salvo também Demorou? Bunda Bunda louca Bunda louca existe? Bunda doida Essa bunda tá doida Bunda maluca Amanhã eu vou mandar um salve pra todo mundo, tá ligado? Vou entrar ao vivo aí com o youtuber surpresa que eu falei E aí você vai mandar o salve Então rapaziada Esse foi o vídeo, tá ligado? Então eu errei demais, mano Errei demais, errei Errei mais do que acertei Mas eu quero que vocês deixem nos comentários aí Quantos vocês acertaram E quantos vocês erraram, mano Que é importante também, tá ligado? Então deixem aí nos comentários aí Que eu vou passar dando uma meia em todo mundo, beleza? E amanhã eu mando um salve pra geral aí Então muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo É nóis, valeu Pois